Fala aí amigos do YouTube, estamos aqui para um novo vídeo e hoje vou abrir uma caixa que eu comprei da Shopee, o tão esperado chocolate da... chocolate da Cacau Show, né? Por que que tão esperado? Porque esse aqui, vamos ver se é de verdade, é o de segunda linha, que tem na Shopee para vender e a gente vai abrir e examinar o chocolate, é muito barato em comparação ao outro chocolate, só não é tão bonito, mas o gosto é para ser o mesmo, vamos ver se é o chocolate top mesmo, vou abrir a caixinha aqui, vou virar a câmera aqui para nós ver que chocolate tem aqui dentro. Vou pegar uma faca aqui para abrir a paçoca, vem nota fiscal, tudo certinho, nota está aqui embaixo. Vamos ver como é que faz para abrir aqui. Eita, 500 embalagens tem. Se colocar o lado certo da faca também abre. Está com uma mão, está brava aqui o negócio. Vamos ver, abriu. Agradecemos. Cacau Show, adesivo, olha. A sua compra, esse é o Mimo, é para adoçar seu dia. Esse Mimo, que Mimo? Ah, um chocolatinho aqui. Show de bola, me ganhou um presentinho. Papel, mais papel. Quantas embalagens tem aqui dentro? Barbaridade. Deixa eu conseguir uma briga. Tem mais um aqui. Caixa em caixa mesmo. Aqui vem mais uma embalagem da Bucacau Show. Pronto, mais uma caixa que foi para o lado. Embalagem da Bucacau Show. Cheirinho de chocolate muito bom. Ah, aqui. Deixa eu ver. Chocolate, mil folhas, ingredientes. Silo do Cacau Show. Vamos abrir aqui o selo do Cacau Show. Deixa eu... Deixa eu pegar aqui. Tá com uma mão. Tá brabo o negócio. Mil folhas eu peguei porque tinha mil folhas. E outro não tinha. Tinha acabado outro. Eu queria aquele beijinho que tem. E também tem o... Eu me esqueci o nome do outro. Montebello também queria pegar. E também acabou. Eu virei tudo batido, mas... Como diz, né? Seria o de segunda mão. Deixa eu virar aqui. Vamos experimentar junto aí. Ver como é que tá esse chocolatinho. Achei. É bom. É branco e preto. Hum... Eu adoro o cacau... Eu adoro chocolate e cacau. Por detalhe, ele é muito barato, né? Tá super aprovado o chocolatinho. E se lambuzar, comentar. Ficamos por aqui com esse vídeo. Então não esqueça de curtir nosso vídeo se você gostou. Coisa deixando qualquer dúvida, deixe nos comentários. Posso deixar o link pra vocês do site, da página que eu comprei lá. Do vendedor dentro do aplicativo da Shopee. Posso deixar pra vocês ali o endereço dele ali. Vende bastante lá porque sempre tá girando, né? Quando entra, logo termina o estoque. E como eu disse aqui, ó. Eles são... Tem detalhezinhos aqui. Mas são muito... Muito saborosos, né? Chocolate e cacauxão não tem, né? Quem bate. Ficamos por aqui com esse vídeo. Então valeu, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Eu vou continuar comendo aqui.